Mano, será que só eu que odeio 1 de abril, véi? Você não pode abrir nada que tudo parece que é fake, véi Nunca vi, mano Será que esse vídeo é fake? Enfim, deixa aí embaixo, se inscreve se não for inscrito Deixa o likeão E bora lá pro jogo que lançou hoje um novo desafio pra Bruno Brawl Stars, mano Desafio fake Família, já tô aqui no jogo, mano Eu não fiz nem vídeo sobre composição pra esse desafio, cara Porque, como é um desafio de 1 de abril, mano Pode ser que a trollagem seja pesada E realmente foi, véi Mano, são 9 partidas, véi, que você precisa ganhar E cada partida é em um mapa, véi É, cara Eu vou jogar no aleatório, cara A zoeira vai ser feita, não tô nem aí Já achou a partida, rapaziada Vamos lá pra primeira partida aí do desafio Que é isso, não é? Tamo rapidão, véi Oxi Ih, bichô, mano Pera aí, pera aí, pera aí, galera Ué, velho, não, não, não Então as composição vão mudar um pouquinho Tô aqui, mano Nós tamo rapidão, bicho Oxi Por essa eu não esperava, cara Na moral, por essa eu não esperava mesmo não, rapaziada As ideias, mano Caramba, o desafio vai ser uma zoeira pesada, então Pelo jeito, mano Nossa, velho Não vai ter nada sério nesse desafio aqui, então, mano Pelo que parece, né, cara Pelo que parece aí Vai ser um desafio 100% zoeira, mano A única coisa que não vai ter É coisa séria nesse desafio aí Pelo que parece, mano Nossa senhora Sério aqui, velho Por que que esse feng aqui tá rapidão, mano? Eu não tô tão rápido, não É essa ideia, cara Então, agora Agora ele não entendeu, família Por isso que eu não queria passar composição Sobre esse desafio, mano Porque a zoeira vai ser feita pesado, mano Já que tem velocidade nesse primeiro mapa Recomendo você tá usando, galera Pouco do Stank, mano Pode colocar Pouco rosa E sei lá, mano Ih, der Pouco rosa e L-prima ali Pode colocar aqui, mano Vai dar bom pra você, meu parceiro Toma Oxita Pega Fengizudo insano também, mano Se quiser botar um Pouco rosa e fengue aí também, mano Eu acho que dá bom, cara Que o fengizão insano Nossa, bichinho Nossa senhora Bichinho Bichinho não, bichinho não Uh, bichinho sim, velho Vai, Jesse Vai, 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 vai Nossa senhora Pegaram Beleza Beleza Boa, time é cu Vai, pega o cara, mano Pega o cara, velho Peguei ele Peguei ele Ah, sem vergonha fugiu, mano Beleza Não tem problema não, família Toma Toma, toma, Bibi Vamos lá Oh, paralisaram ele Paralisaram ele Sai daí, Jesse Uxi Caramba, velho Bichinho tá doido, mano Beleza Pegamos tudo aqui A gemeca Sai Cuidado aí, Bibi Ih, fã de beijo Fã de beijo Bisona fã de beijo Família É o que nós faz aqui, ó Toma Uxi Não fugiu, mano Caramba, beleza Primeiro perdido desafio Ganhamos Cara, zoeira pesada Eu não esperava por isso não, mano Não sei o que esperar das próximas Vamos lá pro segundo modo Não sei o que esperar Segundo mapa aqui, mano Zona estratégica E eu não sei o que esperar de novo Ó, vamos ver Será que vai ser rápido de novo? Não, não, não Esse aqui não é rápido não, mano Tá, mas tem alguma zoeira, velho Tem alguma zoeira Porque eu vi ali Será que ela vai pegar o super mais fácil? Eu acho Que isso? Oxi, mano Nossa, que bug insano Que, sei lá Nossa, isso aqui nem foi bug, mano O que aconteceu, velho Caramba, velho Que doideira, rapaziada Nossa, mano O mapinha virou, velho Igual tinha um Um mundo de natal Que fazia isso, cara Nossa, que bug insano, velho Pera, pera, pera Mano do céu Dá até agonia jogar assim, velho Caramba, galera Mano, dá muita agonia, velho Não, pera, pera, pera Que doideira Que desafio maluco, mano Pera, velho Vamos ganhar aqui Eu fui de Gale nessa, mano Porque o Gale O Gale acaba sendo um brawzinho Meio bom contra tudo aqui, rapaziada, né Essa zoeira pesada aqui O Gale acaba sendo O brawzinho bom de usar, mano Por enquanto, aleatório Tá dando bom Mano, que zoeira pesada Eu nem sei o que esperar Dos próximos modos, mano Os dois primeiros já Um já foi rapidão O outro já veio Com esse Eu não sei nem o nome disso, mano É o quê? É um Não sei, mano Não sei o nome disso, família É um bagulho doido, mano Caramba, cara Sai daqui Vamos lá pra cima Vamos lá pra cima Bora Vai, 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 vai Vira Vira, mapinha, bocó, velho Caramba, o bagulho não quer virar Aí, virou, virou, virou Demorou, beleza Mano, subir pra cima É muito ruim, velho Caramba Oxi Chama Chama, chama no tiquezão Beleza, peguei Aê, ganhamos Nossa senhora Por pouco, por pouco Sai, sai, cavalo Vai, 5% Fica aí, fica aí, fica aí Fica aí, fica aí Opa Ganhamos, mano GG, velho Caraca Passamos já do segundo modo Mano, que zoeira pesada, velho Isso não esperava por essa não, mano Vamos lá, galera Encurralado agora Peças e parafusos, mano Como super carrega sozinho, velho Eu não sei Eu ia de rosa Mas a rosa vai demorar pra chegar lá no meio, mano Ó, Brawler skill super carrega muito rápido Vai ser bom, mano Então, eu acho que eu vou ir de tarosa, hein, velho Vou de tarosa ou de rico, mano Que eu vou ir logo de buzz, mano Essa bagaça doida Vamos lá, galera Toma, lancei logo um buzz aqui no aleatório Eles estão de Dynabuzz também E o game é o zudo, mano Vou ver, vou ver se o pai tá pro ainda Ô, esse maior gostava de jogar esse mapinha aqui Pra melhor, ó Beleza Caramba, já quero pegar meu super logo, mano Cadê? Não pega o super mais rápido Eu quero o meu super Eu quero o meu super, meu parceiro Vai, lança, lança, lança Toma Toma a primeira, toma Puxi Caramba Ah, me empurrou pra lá Sem vergonha, mano Ó, mas o buzz vai amassar, velho Eu peguei logo dois super em sequência Beleza, tranquilo O problema é que o cara me jogou lá pra safe dele Aí, bichou tudo Nossa senhora Caiu o chamacê aqui, velho Caramba, galera Nem eu esperava por essa, mano Ô, amassei pesado mesmo Estouro, estouro, estouro Beleza É, essa aqui ganhamos já, mano Essa aqui foi um pouco mais tranquila E, mano, os bichos pegando super sozinho Foi muito louco, rapaziada Demorou Vamos lá, vamos pra próxima Ô, amassei essa aqui de boas, velho Caramba Olha lá Ah, perdemos Ainda não é possível, mano Eu acho que nós vamos perder, galera Meu timeco ali foi os dois Pra cima do cofre dos men, velho Eles amassaram nós aqui, mano Ah, bichou, não é possível Tá, tem duas peças aqui, mano Tem que ser nossa chance, família Ó, beleza Tá bom Ah, bichou, mano Já era, perdemos, cara Não, eu não acredito, mano Mas meu timeco, nossa, velho Os inteligentes Mano, a gente pegou o robô E eles foram doidos Pra cima do cofre, mano Faleceu os dois Nós perdemos o meio E perdemos o último robô Não é possível, cara Ah, não E agora nós vamos perder Não tem o que fazer, mano E os caras ainda tem um Daininha Que esse Daininha vai amassar, mano Ah, não é possível, cara Não, na moral, velho Ó, beleza Tentei, tentei pegar ali o Daininha Nossa senhora Vou pegar, vou pegar, vou pegar Tá bom, mano Peguei o Daininha Pelo menos, família Oxi Deu pra defender? Deu pra defender? Vai Boa Ganhamos, mano Não graças ao meu time Mano, foi de ganho mesmo, galera Mas, ó Dica pra você Pra esse novo desafio, mano Se você vai jogar em time, mano Véi Você tem que tentar montar uma composição Em cima do que vai acontecer Por exemplo Nesse mapa Que fica todo mundo invisível, cara Se eu fosse você, rapaziada Eu montaria uma composição ali, mano Com fengizão mesmo Um brawrizinho ali, mano Não sei, cara Talvez um bo Uma composição, mano Que você consegue pegar o cara Quando ele colar, tá ligado? Porque é invisível, mano A qualquer momento Alguém pode colar em você, velho Ó, por exemplo aqui, tá vendo? Botei o tornado ali O gale também é uma ótima opção, mano Porque você bota o tornado Quando a galera ficar invisível E você consegue amassar, velho Ó, beleza Eu tô com o gale Que congela, mano Quando bota na parede Não é o melhor ganho pra esse mapa aqui, não Certeza absoluta, velho Mas vamos lá, família Opa Vamos lá, vamos lá E caramba Aquela nitinha de urso, hein, velho Caramba, mano A nitinha de urso duríssimo, velho Vamos lá Vou tentar dar um dano aqui Nossa, tomara que o meu time Defenda aquele urso, velho Boa, defenderam, defenderam Demorou Dei um daninho, mano Tá tranquilo, família Vou botar o tornado de novo Porque os caras não conseguem passar Opa Cuidado aí, cuidado aí, coachzão Nossa, mano Esse coachzão é um maluco, velho Tá bom Peguei, peguei, peguei Manso Mancidão, mancidão Ó, Tarosa também Beleza, galera Tá uma partida meio complicada aqui pra nós Qualquer momento a gente pode perder, velho Beleza Oxi, boa Boa, Jaqueline Oxi A Jaqueline amassou, velho Caramba Vai, coach Vai isso pro cofre Nossa, mano Jaqueline amassou, beleza Tem uma Tarosa passando Mas tá, mano Só que ela não vai Que não vai arrumar nada, não Já foi Brabo demais Tem alguém aqui? Não, tá tudo bem Vai, só pegar, galera Só pegar, só pegar, só pegar Mano, eu vou bater no cofre, velho Bater no cofre, beleza Consegui dar um daninho no cofre, hein, mano Ué, cadê a Tarosa? Desistiu? Então, GG Família, quem mais uma vitória? Ô, na moral, galera Esse desafio tá muita loucura, mano Mas muita loucura mesmo, velho Ganha, de boa Ô, 4x0 aqui na aleatória, hein, velho Tá, agora o mapa basquete Eu acho que eu não preciso nem falar nada, né, família Obviamente aqui Use Feng, mano É só isso Cara, só que eu não vi qual que é a zoeira do basquete, mano Nossa, bichou completamente, mano Eu não vi mesmo, não, família Qual que era a zoeira do basquete? Será que o basquete vai ser normal? Eu duvido, duvido Vai Ah, ricão Pelo amor de Deus Ah, o basquete tem um negócio de curinha ali, mano Demorou, rapaziada É, boa, boa, Tarosa Nossa, mitou, velho Puxei Tarosa mitou pesado, mano Beleza, tranquilão Tomei um 3K poderoso Mas tá de boa Pegamos a Bia Vamos lá Sai, ricão Sai, sai, sai Cavalo Eita, nóis aleatório, né, velho Ó lá Ei, caramba, mano Roubou a pelota de mim Pra fazer isso daí, velho Moiou pesado aqui pra nós, tá Eu não queria falar não Mas eu acho que moiou pesado Ou não Moiou não, moiou não, moiou não Que o feng Mano, o feng é muito monstro no basquete Sério Se o outro time Ó o rico, velho Vamos, vamos Vamos analisar a jogada dele Beleza Mano, o feng, galera Se o outro time não tiver um fengzão, mano Cara, ele amassa muito, velho Tipo, muito mesmo, mano Meu Deus do céu A Tarosa Ô, cara A Tarosa errou um super criminoso ali em cima Eu nem defendi lá Porque eu vi que ela tava super, mano Achei que ela ia pegar sozinha Mas pelo jeito não, né, cara Ô, beleza Tira a bola Ah, mano Não é possível O cara me tinha um double kill, velho O timeco Tranquilo, tranquilo Ainda dá pra ganhar Tranquilão Nossa Ai, bichão Ai, bichão Galera, fui pra cima Ele gastei o super atoa Atoaça, na verdade Nossa senhora Quem me paralisou, velho Aqui é sexta Aqui é sexta Uh, boa Empatamos Eu nem Ô, na moral Quem que me paralisou ali? Que bizarro, velho Tranquilo Eles nem tem nada que paralise Ah, anitinha, né Foi anitinha Beleza Tranquilão, mano Caramba, rico Que super bonito, hein, velho Ah, bia Sai daqui, velho Pra que isso, mano Nem fiz nada Vai, tarosa Meu Deus Olha o puxão A tarosa Criminosa, mano Não, não, não Hum, boa Defendi Defendi, defendi Manso Puxi O que eu fiz? Beleza Aqui é sexta Aqui é sexta do pai Aqui é sexta do Nobru Tem nem como, mano Tem nem como Ainda gastou um super acessório Ainda essa anita aí Tá? Desesperada Bateu o desespero Ó, aqui ganhamos Aqui ganhamos Aqui já foi Tranquilo Mais uma partida Que é o desafio Mancidão do cranco E galera Quando eu estou nessa live Esse vídeo, mano Fala pra minha live, família Eu vou jogar o desafio ali Com a rapaziada na live Zoeira pesada Links aí na descrição Ô, biazinha Aqui vocês não fazem, não Aqui o pai vai pro tafarel, mano Vou segurar a bola aqui, cara Namorar igual jogador cara aqui, velho Ó, toma Chutei lá pra baixo Nossa, mano Três pontos, velho Mentira Meu Deus do céu É roubizarro Ó, outro Ó, outro Não Nossa, mano Empatou no último segundo, cara Não, família Pera, tranquilo, mano Véio do céu Nosso time Não, mano Nosso time é bom no aberto, velho É só não desesperar, cara Toma Sai fora Ui, pega ela Vai, vai pra cima Vai, vai pra cima Vai, Tarosa Faz uma, pelo amor de Deus Time Vai Ah, mano Não é possível, cara Não é possível, cara Vai, Tarosa Puxa alguém, velho Caramba, mano O que ela tá fazendo, bicho Meu Deus do céu Puxou o bicho com zero de vida Não é possível, cara Ah, não é possível, mano Não, ela tá de meme, velho Essa Tarosa Essa Tarosa tá de meme Vai, ricão Vai, E.T. amassou a outra, velho Chama Beleza Tranquilão Tranquilão, mano Toma 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 Tocou, velho Toca Mano do céu, velho Ah, não é possível, cara Não, se ela fizer Se ela não fizer, mano Meu Deus, velho Meu Deus Não é que ela não fez, mano Não é que ela não fez, família Não é que ela não fez Ela Puxa 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 Olha a cara O que foi isso, mano O que foi isso, cara Mano, pelo amor de Deus, velho Não, sai Cara, em vez dela tocar pro pai Não, não Ela falou É minha hora Vou me consagrar Mano, chutou Eu não sei, eu não sei, cara Não sei, não sei o que aconteceu ali Eu não consigo explicar, mano Porque nem perto da sexta a bola passou, tá ligado Se a pessoa pelo menos tiver, sei lá Quicou ali duas vezes e errou Não, beleza Mas não, mano A bola não chegou nem perto da sexta Toca, velho Aê, boa, mano Pelo menos um cara aqui pensante, mano Nesse timeque que eu peguei agora Boa, três pontos Vamos acabar logo essa zoeira aqui, mano Pela caridade, mano Não tem explicação isso não, velho Ela não acertou nem perto da sexta, tá ligado Esse foi o grande problema Se acerta pelo menos a sexta, mano A gente podia falar que Que não sei, velho Ah, lá, boa, ganhamos, velho Meu Deus do céu Cara, a diferença dos timeques, velho Ah, resolveu usar a Jaqueline, mano Eu não sei se é uma boa opção, não Não, Jaqueline, não Resolviu usar o Gale, cara É, mano Vamos tentar, Fabílio Vamos tentar Eu vou usar o Gale, velho E eu vou lá pra atrapalhar os men, tá ligado Eu vou lá pra atrapalhar os men, pelo menos Mano, eu acho que meu time ali tem outra Jaqueline, né, cara Se meu time não conseguir ganhar da própria Jaqueline deles Pela caridade, né, mano Ó, vou botar um tornadão aqui Chama Tranquilo, ó Tô atrapalhando os men Atrapalhando o men aqui, mano Atrapalhando o men Vamos lá Meu time é que tá trazendo o carrinho Enquanto eu tô aqui só segurando Tá tranquilo Acho que na verdade eu amassei aqui, mano Oxi, família Caramba Amassei mesmo, velho Chama, chama, filho Esquece Receba aqui, ó Toma Toma mais uma pra você aprender Vai lá pra baixo, Jaqueline Vai lá pra baixo, ó Vai outra, Jaqueline Meu Deus, mano Ah, Jaqueline do meu time Véi, não joga aleatório Pela caridade, mano É sério Não jogue porque, mano Nossa senhora Seu cérebro não merece passar por tanta raiva, cara Olha isso Paralizanita do lado da Jaqueline, velho Ah, não é possível, mano Não, se não vai perder essa aqui Eu vou parar Eu vou parar no meio do desafio Porque não dá Não tem como, mano Tô pegando desaleatório muito Tenebroso, bicho Que isso, mano Beleza, tranquilo Eu vou lá pra cima, cara Vou lá pra cima, já foi Já foi, Nintinha Já foi, ô Bibi Já foi Vai lá, vai lá, vai Fica aí dormindo Fica aí dormindo, Bibi Fica aí dormindo Tranquilinha De boaça Toma Pule Pule, minha parceira Paraliza o urso também Ô, Guilzão foi monstro, tá Guilzão foi monstro Oxe, essa ideia, velho A bola agora tem fogo Que loucura é essa? Meti uma tarosa aqui nesse desafio Doido, mano Eu peguei um premium frank contra Porque eu pensei nisso, na verdade Como essa bola tem fogo Ninguém vai vir com um braço de pouca vida Então, talvez essa tarosa aqui Consiga amassar, né, família? Oxe, que loucura, mano A bola de fogo Eu não tinha visto essa zoeira no brawl, não, mano Nem sabia que isso existia, na verdade, cara Beleza, só segurar esse frankul aí Ô, família Pela cadeia Olha esse buzz, velho Que isso aí foi fazer, buzz? Foi na bola ali Só pra, sei lá Só pra morrer mesmo, cara Cara, doido Tranquilo Ô, vou pegar meu super aqui Tá a mansidão do cranco Ó, o frankul tá quebrando tudo Não sei se ele não percebeu ainda Mas o time dele tem dois tanques Ele tá quebrando tudo ali Oxe, o buzz, velho Que nem um doido Então tá tranquilo pra nós Ô, senhora A bola quebra tudo, mano Que loucura As ideias aqui Que modo doido Tranquilo Eu vou passar por aqui, ó Ah, tomei o vapo Beleza O L-Primo e o frank E a bola dá muito dano Não é que ela dá pouco, não Olha lá A bola dá mil de dano Que zoeira pesada essa Então não pode ficar com a bola Tem que pegar a bola E já lançar ela pra longe, mano Tranquilo, ó Tem um frankul aqui Chega aí, meu parceiro Dá meu super Nossa, olha esse buzz, cara Esse buzz não acertou um super Até agora, mano Tô analisando aqui Tô analisando aqui O superzão do buzz, velho Opa Errei, errei Meu super Era pra pegar não Oxe Ô, primão, velho Ô, primão Problema que não dá pra levar a bola, velho Se ele levar a bola, ele vai morrer Toca aí, Bia Toca aí, toca aí, toca aí Vai Toca, velho Ah, pelo amor de Deus Olha isso, cara Mano, aleatórios, velho Caramba, cara Eu não consegui ler o modo Antes de entrar pra jogar, velho Não conseguiu, não conseguiu, velho Caramba, cara Que raiva, velho Aleatórios doidos, mano Beleza Pegamos aqui o frankul Amassamos Mas não posso pegar a bola Porque senão eu vou morrer Então Eu vou esperar abrir Eu vou pegar a minha Você tá tirando a bola aqui Tranquilo Peguei mais um super Vai, traz Isso Tocou, tocou, tocou Pelo menos uma Vai, chama, filho Chama O frankul sabe que eu tô aqui? Sabe nada Sabe nada, mano Sabe nada Então vai tomar o vapo Ó Tomou Tomou-lhe o vapo Tomou-lhe o vapo poderoso Tá bom Vai, atézinho Me cura Boa, mano Toca a bola, velho Beleza, beleza Beleza, é agora, mano Vai, até, me cura Nossa, a bola quebra Não é verdade Chuta pra frente Nossa, gol, velho Esqueci que a bola quebra É só de meter um bicuda Não, vou tentar Vou tentar fazer isso Vou tentar meter uma bicuda pro gol Se a bola quebra tudo É só descer o chutão Não tem que fazer isso, mano Se você quiser aí, galera Pode usar um Copa de pouco aí Que você vai amassar Quer ver? Eu vou tentar fazer isso, mano Ó, eu vou trazer a bola E vou meter uma bicuda Lá pra cima, mano Ó, tranquilo Tranquilo, tranquilo Ó, toma Toma Ó lá Ó lá, ó lá, ó lá Nossa, essa ideia, velho Que loucura, mano Família, o campo de tiro agora, mano Tem uma zoeira aqui Que é o cemitério Se você não conhece Você vai perdendo vida Durante a partida Então, você precisa dar dano Pra recuperar a vida Então, eu vou de Eugênio, mano E minha estratégia Não vai ser eliminar ninguém Deixar os caras Eliminar sozinho Olha, é só eu não morrer, mano É só ficar dando Aquele tirinho do Eugênio Pra não morrer Vamos lá, rapaziada Começou, velho Começou Nossa, meu Eugênio de cura Nem vai servir pra nada aqui, né, velho Porque não deixa curar Ó, tranquilo Qual que é a zoeira aqui, mano Não posso tomar dano, tá ligado Eu preciso dar muito dano E eu não posso tomar, tá ligado Se eu tomar dano Eu vou de base, galera E se você eliminar alguém Você recupera a sua vida toda Isso é um É um grande problema aqui Desse desafio Porque Se por acaso alguém te eliminar A pessoa recupera a vida toda, mano Isso é muita zoeira, velho Ó, aquela beazinha ali Ela vai precisar, mano Ela vai precisar fazer alguma coisa Ela morreu Tranquilo, tranquilo Se não fizer nada, falece Esse que é a zoeira desse desafio Olha o Fangzão Amassou, mano Vou puxar essa B aqui Pra não deixar o Não deixar pegar o Fang Tranquilo Tamo moço, tamo moço Oito bichos aqui, velho Caramba, mano O problema é que meu time É que é muito doido O Fang Ô, o Fang amassou, amassou Tá bom, não vou falar mal dele, né O bichão amassou, meu Foi lá pra base dos mains Ficou lá, mó cota Vou puxar aqui a Pennywise Tranquilo Nossa, começa que a Penny Ai, meu Deus do céu Olha lá Tá vendo que a Penny acertou nós E quase amassou, velho Agora eu preciso dar dano Pra recuperar minha vida Ó, meu timeco ali Eliminou alguém Não sabia não Mas conta pra mim Se meu timeco eliminar alguém Eu recupero vida também, ó Tranquilo Então é isso Então não precisa ser eu É só alguém do meu time Eliminar um inimigo ali Que a gente consegue Recuperar bastante, ó Tem que dar dano Tem que ir dando dano Aí de família Cara, eu vou precisar Eliminar alguém, mano Vou precisar eliminar alguém, velho Ó, tranquilo Tranquilo Tranquilo, tranquilo Toma, puxei Porque eu preciso se eliminar Não Nossa senhora Boa, boa timeco Quase que eu faleci, velho Puxei, quase amelie Boa, Feng Ô, Feng nesse mapa aqui também Quebrado, né, mano Porque o bicho consegue ir pra cima Ele recupera tudo de uma vez Mas tranquilo Aqui já foi Ganhamos É isso, mano Vamos pra próxima Já que o vídeo já deve estar gigante, velho Vamos pra próxima Quer saber, família Vamos pra zoeira pesada, vai Vamos terminar o desafio de ratão Tô nem aí Quer saber, família Vamos pra zoeira pesada Vamos terminar o desafio de ratão Eu acho que não vai dar muito bom, não Porque É, o caso Que os caras vêm de gale, mano Ó, os caras desumildes também, né, mano Pra quem usar esse geuzudo aí, bicho Caramba, mano Eu vou pra cima Nossa, o Brock, velho Sai, deixa eu fugir Deixa eu fugir, deixa eu fugir Beleza, eu fugi Tranquilo, tranquilo Mano Ó, Jesse, cara lá Depois vai culpar o rato Sai daqui, ó Meu Deus Que pulo bizarro foi esse, velho Nossa senhora Agora morreu Agora morreu, morreu, morreu Morreu, morreu pesado Morreu pesado Porque eu nem vi energético, mano Tá, eu tentei ali Só pra pegar meu super Olha lá O energético dropou agora, mano Será que vai estar lá no meio? Nossa, o energético vai estar lá, velho Receba 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 que o pai pegou o energético Tranquilo Mano, se eu pegar meu bagulho aqui Eu vou amassar esse man, cara Nossa, velho Putsgrila, mano Peguei o energético, família Toma Beleza Killzinha do pai Oxi Ô, nobru Ô, nobru Ô, nobru Vai, vai pra cima Boa Nossa senhora, mano Meu Deus do céu Eu te meca o doido, cara Te meca o doido, bicho Vou pra cima Vou pra cima Toma Meu Deus Ele botou o bagulho Quase que eu morri, beleza É só nem ficar tranquilo aqui, ô, brocudo Vamos esperar o pote Ó, vai dropar aqui Eu vou pegar Ah, eu vou pegar e vou pra cima dele, mano Deixa esse cara gastar Sai daqui, broc Você não vai roubar meu pote, não, mano Ó, eu vou pra cima dele E deixa ele gastar mais um tornado, bicho Deixa ele gastar, cara Meu Deus do céu Quase me amassou Quase me amassou Quase me amassou Não, broc Vem, vem, sobrou só eu Nossa senhora, meu time Deixa eu ir lá tentar ajudar, velho Deixa eu ir lá tentar ajudar, família Deixa eu ir lá tentar ajudar Toma Toma Uh, boa Ratão amassou Boa, 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 boa Será que tem mais pote? Ó, tem um pote ali, mano Tem um pote ali, tem um pote ali Eu preciso pegar Tranquilo, tranquilo Peguei, mano Ó, peguei Já vou pra cima dessa bela E toma Toma, tranquilão Monstro sagrado Fui marcado Mas tá monstro Nossa, tá monstro o quê, mano? O broc deles pegou o bagulho, família O broc deles pegou o bagulho, família Morreu muito, velho Morreu muito, morreu muito Nossa senhora Boa Amassei, caramba Vai agora É vitória É vitória Vai, broc, acerta um Acerta um tiro, mano Meu Deus do céu, velho Caramba, cara Os eletoros Os eletoros é muito louco, mano Vamos lá, vamos lá Que nós vamos terminar o desafio agora Com o aleatório, meu Chama Ô, boa Ó, ó, ratão Ó, ratão Ah, pei maria Vá pro sagrado, bicho E desafio concluído, família Conseguimos concluir o desafio No aleatório invicto, velho Terminamos de ratão ainda Cara, não, na moral Esse desafio foi muito louco Que zoeira pesada Eu nem sabia o que esperar, mano Não sabia o que esperar, não Esse desafio E cinco geminhas ali Mas tudo bem O que valeu foi a zoeira aqui, mano Foi muito louco, cara Que doideira, rapaz Esse vídeo deve estar gigante Então se assistiu até agora Muito obrigado De verdade, cara É nóis Agradeço muito Oxi Passamos o desafio aqui No aleatório Invicto Vá Inscreva-se no canal